E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho fazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera, estamos aqui pra gente jogar e gravar pra vocês Mais um episódio aqui da nossa série que se chama Era Heróica, tá bom gente? Então é o seguinte, ó Se você é novo aqui no canal, bora se inscrever, tá bom? E deixar muito, muito like mesmo Porque é muito importante pra gente chegar à marca de 6 mil inscritos, tá bom? Tá bem pertinho Foto acho que 400 inscritos, então a gente consegue, tá bom gente? E é o seguinte, olha É muito importante também que vocês me sigam nas redes sociais Como está passando aqui embaixo agora Porque aí você vai ficar por dentro de tudo que eu faço, entendeu? Porque aí eu posto lá, entendeu? E também quando sair vídeo, é uma forma de divulgar pra vocês também, tá bom? Então é muito, mas muito inteligente mesmo E hoje, gente, pode ver que eu estou aqui com uma armadura diferente, né? Porque no último episódio, pra quem não viu Basicamente, eu conversei com o líder da SHIELD Que seria o Nick Fury Eu acho que é assim que você fala, eu acho que eu falei certo essa vez Fury, Fury Tá, eu errei de novo, faz parte Mas basicamente, gente, pra quem não viu Aparecendo um cardzinho aqui pra vocês em cima agora, tá bom? Depois desse vídeo, você vai lá e assiste porque você vai entender tudo E basicamente nele, é... No outro vídeo, né? Eu me virei, eu virei um super agente da SHIELD E basicamente, eu pedi a armadurinha aqui pra ele E ele me entregou, tá bom? Então, muito bom Estou aqui com a armadurinha chique, da hora Com as hormonas aqui, ó Tudo chique Graças à ajuda de quem? A ajuda de quem? A graça à ajuda do John É, infelizmente, infelizmente Mas tá John, John E aí, você tá bom? Eu tô bom Você tá bom? Eu tô bom, sabe que eu tô melhor ainda? Eu vou fazer isso aqui, ó Calma Muito bom Você pediu Não, não me mata, não me mata, não me mata Eu tenho que fazer uma coisa importante, importante Calma, calma Eu pensei que você ia matar Cê tá pilatra, cê tá pilatra Mas, John Hoje, a coisa importante que a gente vai fazer É estrear o cantinho dos inscritos, meu querido Que cantinho dos inscritos? Porque, ó, Paulo A gente tá numa série de herói Herói não pode ser, assim De ter inscritos A gente tem que focar nas missões, entendeu? Você quer morrer, né? Cala a boca Cala a boca Cala a boca Porque eu vou Os meus inscritos têm direito, tá bom? Tem muito Mas muito direito mesmo, né? Aliás Eu só tenho que fazer uma coisinha antes, né? Eu tenho que fazer aqui Um coisinha aqui pra gente, ó Crafting table Calma John, para de quebrar! Oi! Não era pra quebrar Era pra abrir espaço John, eu vou te bater Porque você acabou de estragar o cantinho dos inscritos Não, era pra abrir espaço pra cá, ó Olha aqui Não, John Ai, tá Vai, deixa Eu deixo, eu deixo Tá Tá, vou fazer isso aqui Depois você vai arrumar Já tô visando Faz assim Faz assim Muito bom Beleza A gente já tem a plaquinha do vídeo de hoje E, aliás, John Pra você ter ideia É, um inscrito que vai aparecer aqui hoje Ele já até enviou desenho pra gente Tipo, eu tinha falado no começo da série E eu já recebi Então, é muito bom Aliás, gente Se vocês querem Não, não Não tá nem Só tem eu Só tem eu Lindo, bonito, maravilhoso Tá bom? Ah, não Aliás, gente É o seguinte Se vocês querem aparecer aqui no cantinho dos inscritos É só vocês me mandarem um desenhinho lá no Twitter Ou então no Instagram, tá bom? Porque aí, ó É uma chance vocês aparecerem aqui, tá bom? E, aliás Vai estar aparecendo até o desenho do inscrito aqui no vídeo Então é muito, muito importante que vocês Mandem lá pra mim E caso vocês não tenham essas redes sociais Pessoal, vocês tem que ser a primeira pessoa A comentar o nome de vocês aqui, entendeu? Por exemplo, você vai lá O vídeo saiu Vocês vêm correndo Comenta seu nome Porque aí você vai aparecer aqui no próximo episódio, tá bom? Então vamos lá Deixa eu vir aqui, ó Vou colocar aqui o primeiro inscrito Aliás, ó, John Depois a gente tem que dar um jeito de iluminar aqui Porque tá difícil, né? Tá meio difícil Tá escurinho, né? Tá escurinho A base é da Shield E não tem iluminação É porque ela é nova, né? Na verdade, tem a Constituição Ai, não cai Que pilantra Pensei que você ia cair Mas tá Não, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Ah, pensei Olha, o inscrito de hoje Ele se chama Carlos Henrique Rocha Então deixa eu colocar aqui, ó Que bonito Ó, Henrique Eu vou ter que colocar o Rocha embaixo Calma aí Calma aí Rocha Olha aqui, olha aqui Põe, olha ele tem o Henrique É, é igual o Henrique meu, entendeu? Top, top, top Então, Carlos Henrique Seja bem-vindo ao cantinho dos inscritos, tá bom? E vai tá aparecendo o desenho dele Aqui, ó Em quatro Três Dois Um E Olha isso Que da hora Ele colocou ali, ó Mundo dos inscritos Colocou ali no cantinho Colocou o nomezinho dele E colocou Hashtag Melhor Série Nossa, meu irmão Muito bom Muito bom Mas tá John, bora descer aqui agora Porque hoje a gente tem que fazer coisas boas Eu gostei, Paulinho O quê? Não, me botaram Não, não estou triste No desenho Não, amigo Mas é o seguinte Esse é o primeiro desenho Você pode aparecer Ele pode Você pode aparecer, quer dizer Em outros Então pode ficar tranquilo Paulinho Ai, meu Deus Meu Deus John, bota ele Ai, muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Matéria negra Você é muito forte Pode falar Johnny é o meu herói Fala, fala, fala É John é iludido Ô, Paulinho Vem aqui Calma Calma Estou recebendo uma mensagem Estou recebendo uma mensagem? É no meu capacete Eu pensei que era no computador Calma É Paulinho Wakanda está sendo atacada Pera, você está falando sério? Sério Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, calma Cadê meu mapa? Quem Quem que está sendo atacado? Quem que está sendo atacado? O câmbio? Wakanda sim, eu entendo Mas quem está atacando? Quem está atacando? Calma Paulinho Calma Achei Achei meu mapa de Wakanda Quem que é? É o Ultron Ultron? Pode ir sozinho Pode ir sozinho Eu já fui Ah, ele já foi mesmo Calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu John Oi A porta não quer abrir pra mim Ferrou Ferrou Tá, tá, tá Ferrou Eu vou ter que ir por outro lugar Tá bom, gente? Então eu vou fazer assim Vou dar um corde Quando eu chegar lá em Wakanda Eu volto pra vocês Bom, John Estamos chegando Vem, 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 vem A gente nasceu aqui na selva Vamos logo, vamos logo Rápido Ai, meu Deus Tô sorrindo Tô sorrindo, tô sorrindo, meu irmão Calma aí Ah, mano, não acredito, velho Se eu realmente é o Ultron Você não tá contando mentira Você tá ligado Nossa, tá todo mundo gritando aqui no capacete Paulinho Como que eu desativo isso? Ai, meu Deus Calma, deixa eu falar, deixa eu falar É, basicamente O... Ô, John Se eu é o Ultron O Ultron você sabe que ele é cheio de tecnologia, né? Ele basicamente é uma máquina Sim, sim Então, você sabe que a tecnologia aqui de Wakanda é muito melhor, né? Ai, é mais forte de tudo Ele vai ficar mais forte Ferrou Ferrou que rápido, Paulinho, ferrou Só que tem um porém, John Eu não tenho super poder, amigo Só você tem Então, é, você vai ter que peitar Você vai ter que peitar Enquanto isso eu vou ficar aqui como um super soldado atirando em tudo, entendeu? Calma, vamos chegar que tá... Você acha que é tiro vai dar dano nele? Não sei Eu creio que... Tomara que dê, né? Pelo amor de Deus É porque, tipo assim, as balas de... Dessas armas aqui não são qualquer bala, né? São uma bala especializada Então, eu creio que sim Tá, mas vamos lá Vamos lá Rápido, sobe aqui, meu querido Sobe Ai, velho, como eu queria ter um poder Calma Calma Vai Você não chegou lá ainda, não, meu Deus Calma Calma Cheguei, cheguei agora Calma, tamo chegando aqui no... No ambiente aqui de Wakanda, né? Rápido, Bu Rápido Ai Ai, Paulinho, cadê? Tá longe pra caramba, John É... Ai, meu Deus Mil e... Ai, John, calma Lembrei de uma coisa Lembrei de uma coisa Calma Se eu não me engano Eu tenho TP Teleporte Teleporte Cheguei Vou dar TP também Pra esse lugar Vai, 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 vai Boa, boa, boa Não sei Ali Ali, Paulinho Tá tudo destruído Meu Deus Tô vendo Ele é poderoso John Posso ir? Vamos Calma, calma, calma Alguns machucados Alguma pessoa machucada Calma, alguma pessoa machucada Deixa eu analisar Deixa eu analisar Não, não tô vendo Não tô vendo nenhuma pessoa Tá, eu também não tô vendo Então vamos Vai, vai A gente pode abrir fogo Atira de longe Que eu vou... 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 Vai, John Vai Eu vou entrar em combate Não ligo, não ligo, não ligo mesmo Vamos Vai Ai, ele é muito forte, Paulinho Vai Vai Paulinho, sai daqui Paulinho, você é louco Eu tenho que entrar em combate Ai, meu Deus Ele tá muito dando Calma Não, vai pra lá Vai pra lá Eu peito ele Toma Calma, tô tirando também Vai, 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 John Vai, John Ai, você não precisa atirar em mim Ai Foi, amor Ai Vai Calma Calma Cadê ele? Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Travou, travou Travou aqui pra mim Travou aqui pra mim, John Ai, eu posso voltar morto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele me matou, Paulinho Isso aqui é o DTP Relaxa, eu tô aqui Ele te matou? Matou, ele é forte Ah, então por isso que ele parou Não tinha lagado Calma Eu tô dando bastante dano Tô dando bastante dano Recarrega Tô indo atrás dele, viu Vai, John Vai, John Ai, mano Minhas balas estão todas descarregadas Toma Nossa Vai, John Vai Tô combando Ai, nossa Tá doendo Buf, buf, buf Buf, buf Buf, buf Buf, buf Calma, não tá atirando de vida não Que eu tô vendo Calma, John Calma Ai, tem alguém me batendo por costa Era você? Eu acho que sou eu que tô atirando Ele tá louco Ele tá louco, Paulinho Sai, John Sai, sai da frente Sai da frente Atirar, vai Não Peita, peita, peita Puf, puf Ai, John Você tá me dando seu poder Ai Cuidado Atira nele Cuidado, Paulinho Meu poder tá cheio de... Quaganda forever Nossa, Paulinho Agora, Paulinho Vingadores Avante Vai, John Vai Tô peitando Tô peitando Vai Vai, vai Vai Ai, ele tá me dando muito dano Calma Matou Pera, pera, pera Antes de perceber o sobrevivente Ou sobrevivente não Ferido aqui John A gente conseguiu Ah, ele tá bem Ele tá virando a cabeça Fechou a cabeça Ai, meu Deus Calma, eu sei que tinha um outro Se eu não me engano Era o rei O antigo rei de Wakanda ainda Sério? O T'Challa Olha ali O T'Challa Vamos ver T'Challa Ai, Paulinho Eu tô me sentindo culpado Eu acho que o T'Challa Ele não tá bem, não Ô, Paulinho O quê? Eu tô me sentindo culpado É John, se você tivesse aqui Nada disso ia acontecer Também Se eu não tivesse vindo aqui Roubar o poder dele Mas calma, calma Releva, releva Agora você É o novo Mas fica tranquilo Será que a cidadania Foi atingida? Pelo que eu vejo Só por aqui, por enquanto Só por aqui Eu acho que o T'Challa E aquele outro Eu não consigo segurar ele, entendeu? Então, acho que ele O T'Challa E aquele ali Acho que eles Meio que deram a vida Praticamente Pra Pra conseguir, né Se eu correr Será que ele morreu, Paulinho? Tá Ah, eu sei dar dançou bem Tá tudo aí? Tá tudo bem Tá tudo aqui, ó Ai, meu Deus Boa Pelo menos ninguém morreu, velho Caraca, John Que batalha Ai, Paulinho Nossa, minha armadura Tá toda Nossa, Paulinho Tá, eu acho, John Você tem carvão? Tenho Por quê? Eu acho que, tipo assim Eu poderia ter, tipo Dado mais dano e tudo mais Se eu tivesse uma Umas coisas melhores Então Você tem carvão, tipo Uns dois packs No mínimo Tipo No mínimo mesmo Pra me dar É, você tem pouco Ferrou Ai Sai, formiga Eu preciso de muito Ai, formiga Calma, deixa eu trocar Esse negócio Formiga tá me dando Dando pra caramba Tá, mas pelo menos Olha É a primeira prova Que eu fiz, tipo Realmente de lutar Contra um vilão, né Caramba, Paulinho Você já tá Paulinho Você já tá adequado Pra virar um herói Será? Você vai ter de frente Com o Ultron Você foi louco Com a espada É Eu sou um Deus É, não chega a ser tanto Mas tá bom É, era pra você falar assim, viu Eu sou o rei Me dê todo o seu Vibranium Isso, bom Muito bom Tá, é Meio que você pode Apelar pelo pedido, né De vibranium Peguei tudo Peguei tudo Me dê um pouquinho, por favor Peguei um pouquinho de quê? De vibranium Você quer vibranium o quê? É Tecnologia Coisa forte Você não vai me enganar não, né, Paulinho? Eu te enganar Por que te enganaria, meu filho? A moezinha tá até vindo ali, ó Cidadão de eu A caramba Você é louco, então é Olha aqui, Paulinho Aí Mano, essas formigas É muito poderosas, velho Elas são do homem formiga Elas são do homem formiga Calma Que pilantra Nossa, depois aí provavelmente Vai vir atrás da gente, né Mas tá, cadê, ô, John? Dropei, você não viu, não? Eu não peguei Ah, eu acho que as formiguinhas Elas comeram Peguei Ah, você pegou? Tá, beleza Vamos lá, vibranium Com vibranium eu posso tentar comprar coisas mais fortes Calma Deixa eu ver Não tem como não, Paulinho Você tá louco? Não, é por causa que a saída tá bloqueada Eu tinha visto uma Que ela tava dando uma espada, sabe? Em troca de vibranium Nossa, espada era fortuna? Era uma espada de diamante Eu tava lutando contra o luto e contra o de ferro Não tô vendo não Parece que ela deve estar louco Não tô louco não Eu não tô mais louco Aí ela olha Ela troca uns negócios também Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim O quê? Pra que será que serve isso? Não, John Não, não joga isso Não joga É uma bomba Ai, meu Deus Ele jogou uma bomba de fedor Ai, um polipei do ali, gente Você tá bilhado? Eu sei que tava segurando isso aí Isso significa que é seu peitinho É seu peitinho Caiu do seu lado Então, seu peitinho Ai, formiga filhado da mãe Nossa, o dia que eu vi o homem formiga Eu vou dar um box nele, ele vai ver Como é dar um box, meu pessoal? É, ele vai apanhar pra mim Mas tá John, o ruim que eu não tô conseguindo achar essa menina Filho da mãe E agora? Calma aí Vou ver se eu só dou mais uma rodada aqui Acho que, tipo assim Por causa da sua presença Como você, o rei Ah, eu acho que ela tá aqui embaixo Calma, fique tranquilo Ela tá com vergonha? Ataquei, ataquei Peguei uma espadora Ela tá com vergonha Eu vou atrás dela Peguei uma espadora Tô mais forte agora O que você troca? Deixa ver Dá aqui pra mim Não, nem ferram Eu sou o rei Ah, agora ela dá uma calça mó ruim Horrifico, não gostei Olha, eu sou o rei Você é o rei? Pois bem, eu nem ligo Ah, que espada de amante fraco, polinho Fala isso porque você tem poder, né? Você fala isso porque você tem poder Olha aqui, bate-me, bate-me Ah É, você tem poder, não vale Vem aqui, deixa eu te dar um tapa Não, faça isso Não ouse Então, polinho Aqui é a antena de Afo, amiga Paulinho É, eu acho que eu não vou conseguir mais nada não O que? E agora? A gente matou o Ultron A gente não teria que levar alguma coisa dele Pro... Não, minha filha A gente eliminou o Ultron Não quero nem ver ele na minha frente mais Mas quem criou ele? Foi o Tony de novo? Ah, provavelmente, né? Eu vou ver se eu converso com o Homem de Ferro Aquele pilantra Porque eu tinha a visão que eu tinha ele, né? Que pilantra Safado Pilantra Olha aí, o Tony Steco tá fazendo coisa errada, véi Tô gostando disso não Peraí, o que você chamou ele? Tony Steco Você sabe que eu sou aprendiz dele, né? Vou contar é tudo Você tá ferrado Olha, meu poder aqui Você acha que eu tenho medo do Homem de Ferro? Ah, só não esquece que ele também tem poder, viu, queridão? Só não esquece disso Mas eu sou mais forte Tony Steco é fraco É Tony Steco, né? Tá bom, então Tá bom Vou contar pra você Você tá pilantra Você tá muito pilantra Mano, eu... Ai Ai, minhas arco inimigas são as formigas Agora eu sou o Homem Anti-Formiga É impossível A formiga ainda tá indo atrás de você Não, você caça a boca Caça a boca Caça a boca Mas tá, gente Basicamente Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Olha, no episódio de hoje A gente se tornou um herói Mais um herói Agente da Shield Entendeu? Porque basicamente A gente conseguiu vencer Ultron Eu espero que ele tenha morrido, né? Porque, tipo assim Ele é uma máquina Então, às vezes Ele pode renascer Então, eu espero realmente Que ele morra, né? O bom que a gente Conseguiu Graças ao John também Então, todo mérito Vai pro meu amigo Johnzinho Porque ele conseguiu Lá no final Olha, a gente tem que tomar cuidado Por quê? Porque ele pode estar se escondendo na internet Ferrou 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 muito Ferrou muito Mas tá, gente Basicamente Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Não se esquece Bora deixar muito like E se inscrever no canal Tá bom, gente? Mas é isso Um forte abraço E é nóis, galera Falou Tchau Opa, opa, opa Calma aí Se você chegou até aqui É porque você gostou do vídeo Então, não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E também Ativar as notificações Beleza? Aqui do lado Vai estar aparecendo Dois vídeos Pra vocês assistirem Então, clica aí Que compensa Que tá muito maneiro Beleza? Então é isso aí, pessoal Falou Tchau